Oi pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rosemir Eu tô aqui em Santos, no bairro Pompeia No hotel Parkin Bairro Hudson Eu tô fazendo um filme, inclusive, de dica de hospedagem Que eu vou deixar aqui na descrição Pra vocês verem Então, aproveitei aqui Pra gravar A unbox da Tegnetus desse mês Se você gosta de ler Se você é amante da leitura Curioso, gosta de coisas inéditas A Tegnetus É um ótimo clube De assinatura pra você Porque ela traz em primeira mão Obras literárias Novidades Que ainda não tem no Brasil Então, a Teg Traduz essas obras Em primeira mão pra vocês E faz uma edição super especial Bora acompanhar comigo Qual que é o livro desse mês Gente A Teg Ela vem nessa caixinha Tá Aqui E você tem dois tipos de assinatura na Teg Você tem a Teg Curadoria Que são obras famosas Já, né São escolhidas por um pessoal Assim Que entende do assunto Que manja da coisa, gente E você tem a Tegnetus Que é essa caixinha Aqui Estou aqui com uma certa dificuldade Para abrir essa caixinha Porque eu não tenho uma tesoura aqui Mas daria um jeito Após arrebentar a caixa Vamos para o Unbox E o que veio Nessa minha caixinha de fevereiro Olha, gente Veio Um aromatizador de ambientes 10ml Da Teg Como sendo o brindezinho Dessa caixinha Então ele é aqueles Que você Abre Ai É cheiroso, tá, gente Que eu acabei de tirar a tampa E virar ele E derrubou tudo na minha mão É cheiroso Ó, gente Ele é assim E ele vem Com dois palitinhos Então você coloca no lugar Coloca o palitinho Depois você vira o palitinho E ele começa a difundir O cheirinho no ambiente O cheirinho está em todo o ambiente Porque ele caiu na minha mão, tá, gente Mas é bem gostoso mesmo Gente, super aprovado Essa Esse aromatizador de ambientes da Teg Gostei muito Achei isso Meu, muito legal Muito criativo E agora Vamos Para o principal da caixinha Que é o livro E a obra do mês é De Liz Moore Longo e claro rio Gente, os livros São os mais bonitos Para decorar Show de bola Gente, eu gosto de deixar Uns livros em pé Uns livros deitados, sabe? Eu gosto de livro E gosto de decorar com livro, né? Então, ele vem na luva E sempre vem Uma revistinha falando sobre a obra E o livro E geralmente eu venho com capa dura A Teg curadoria é sempre capa dura, tá, gente? Esse, ó Vem o marcadorzinho E olha, gente Essa capinha aqui vazada Que gracinha, não é, gente? Super bonitinho É um livrinho da editora Trama E vamos ver do que se trata esse livro, né? Vamos ver aqui o resuminho, né? Duas irmãs cruzam as mesmas ruas Mas seus caminhos Não poderiam ser mais opostos Até que uma delas desaparece Sentiu um certo Teor de suspense aqui, né? Vamos ver New York Times Comentou que o cuidadoso equilíbrio Entre pungência e sinceridade É o que faz de longo e claro rio Não simples entretenimento Mas um livro que desperta em você A vontade de ligar para alguém que ama Gente, estou sentindo que será um livro Bem legal Olha A diagramação é boa Não sei se dá para vocês verem Olha Não são letrinhas pequenas, né? Aqui a obra, ela se passa no bairro de Kenston Na Filadélfia Eu acho que deve ser tipo um suspense A autora é vencedora do Prêmio Home Homem de literatura de 2014 E ela também mora na Filadélfia Onde a história, né? Se desenrola Mais uma diquinha aqui que eu li rapidinho Eu não li tudo, mas é rapidinho Para falar sobre esse livro, gente Aqui fala que é uma trama instigante Sobre os laços Que persistem mesmo nas situações implacáveis Que o destino parece oferecer Gente, eu vou ler Depois eu vou deixar a resenha Nas dicas de leitura da Japa Espero que vocês gostem Eu amei essa caixinha Gente, eu vou ler Depois eu falo para vocês Talvez eu comece a ler até hoje, né? Vou ficar aqui, vou ficar lendo Então Vou deixar para vocês aqui também O link do vídeo anterior, tá? Da caixinha anterior da TEC Para vocês Beijos E até a próxima Tchau